A Casa Evangélica Monte das Oliveiras realizou na tarde deste sábado o sorteio de uma rifa, que tinha como prêmio um fusca. O principal objetivo do sorteio foi para a construção de uma quadra e um playground para as crianças assistidas pela creche. Esta rifa foi uma doação do Sr. Clarindo Barros para a creche Semol, o Fusquinha. E os recursos arrecadados estão sendo para a construção desse barracão, a construção do parque infantil, calçamento, a gente fez um laguinho aproveitando as minas d'água e melhorias no pátio, grades. Hoje quantas crianças são atendidas? Por enquanto são poucas crianças, com essas melhorias a gente quer aumentar o número de crianças aqui, melhorar a nossa qualidade, isso é o que a gente está trabalhando. O Semol realiza um trabalho social com crianças carentes de vários bairros da cidade. Trabalho educativo, reforço escolar, alimentação e educação religiosa. De acordo com o presidente da Casa Evangélica, o apoio da comunidade é de fundamental importância. Exatamente, a gente quer a participação de toda a comunidade, principalmente do bairro, que participe, isso aqui é uma coisa para eles, o bairro, principalmente da Vila Olavo. A gente quer a participação, fazer eventos aqui para a melhoria da população aqui. A gente quer que as crianças terem um futuro melhor, porque a gente até veja a dificuldade do centro de recuperação lá, com pessoas drogadas, a dificuldade que é recuperar uma pessoa que chega e ir para drogas. Então aqui eu acho que é uma condição que eles vão ter uma educação religiosa, para não procurar coisas erradas. Para quem participa ajudando com a rifa, é importante o apoio à causa nobre. É um projeto sem fins lucrativos, filantrópico, que visa tão somente atender as crianças carentes, aquelas pessoas que encontram-se de certa forma desamparadas por um apoio financeiro, vamos dizer assim, de forma que é um projeto ambicioso, essa quadra coberta aqui. Era um sonho nosso, nós aqui fazemos parte da CEMOL, da Casa Evangelica Montas Oliveiras, e há muito tempo tínhamos o sonho de acolher melhor nossas crianças na parte de entretenimento. Então hoje, graças a Deus, nós podemos agradecer a Deus em primeiro lugar, a sociedade de Jatai, inclusive a mídia que colaborou divulgando esse evento. Queremos agradecer ao doador do Fusca, o agricultor, o seu Clarindo, que doou esse veículo, que fez com que as pessoas comprassem o ingresso para estarem concorrendo ao sorteio. E dessa forma, nós arrecadamos recursos para fazer essa quadra, que nós acreditamos que atenderá de forma, vamos dizer assim, completa, o objetivo dessa entidade da CEMOL. O sorteio foi realizado e o PM foi entregue a Maria Tereza, moradora do bairro do Abel.